Sabe, moço, Que no meio do alvoroço Tive um lenço no pescoço Que foi bandeira pra mim Que andei em mil peleias Em lutas brutas e feias Desde o começo até o fim Sabe, moço, Depois das revoluções Vi as banjar em brasões Pra caudilhos coronéis Vi cintilar em anéis Assinaturas em papéis Honrarias para heróis É duro, moço, Olhar agora pra história E ver páginas de glórias E retratos de imortais Sabe, moço, Fui guerreiro como tantos Que andaram nos quatro cantos Sempre seguindo um clarim E o que restou Assim, no peito em vez de medalhas Cicatrizes de batalhas Foi o que sobrou pra mim Sabe, moço, Sabe, moço, Que foi bandeira pra mim Que andei em mil peleias Em lutas brutas e feias Desde o começo até o fim Sabe, moço, Depois das revoluções Vi as banjar em brasões Pra caudilhos coronéis Vi cintilar em anéis Assinaturas em papéis Honrarias para heróis É duro, moço, É duro, moço, Olhar agora pra história E ver páginas de glórias E retratos de imortais Sabe, moço, Fui guerreiro como tantos Que andaram nos quatro cantos Sempre seguindo um clarim E o que restou Assim, no peito em vez de medalhas Cicatrizes de batalhas Foi o que sobrou pra mim Assim, no peito em vez de medalhas Cicatrizes de batalhas Foi o que sobrou pra mim Assim, no peito em vez de medalhas Cicatrizes de batalhas